salve galera Jussubzer na área trazendo aí mais uma videoaula na videoaula de hoje vou estar ensinando para vocês de uma forma bem rápida a como remover o áudio de um filme ou vídeo que está com dois ou mais áudios tá você baixa o filme ele tem duas opções às vezes de áudio sendo que a primeira e muitas delas está em inglês aí você coloca no dvd play sem converter o filme dá o maior problema né e muitas vezes o dvd se ele for muito antigo ele não vai ter opção de estar mudando de idioma porque o filme vai estar em ave e ele não vai reconhecer o novo idioma para isso vamos utilizar a ferramenta em quem então vai é um programa espetacular beleza você aqui o link para download está na descrição do vídeo tem de acordo com a sua plataforma se você não soubesse seu windows é 32 ou 64 bit você baixa o de 32 ok então dá uma olhada aí ele tem duas versões a pessoa instalável e a versão e a versão portátil e eu já minimizei eu já tô com ele instalado aqui minha máquina eu tenho um filme de exemplo aqui eu vou tá iniciando o programa ele é todo em português português do brasil e nessa primeira aba que o que vamos fazer é bem simples vemos aqui nesse primeiro espaço branco botão direito em cima adicionar arquivo feito isso vamos localizar o vídeo pronto agora é bem fácil tá vendo ele tem o vídeo no caso meu filme dois áudios então para saber qual é o áudio inglês eu vou clicar em cima apenas vou só selecionar ele tá vendo então ele me indicou que o ac3 aqui ó tá vendo é português bom e se ele é português o ac3 que geralmente realmente é o inglês tá vendo ele é o inglês aqui ó aí eu vou desmarcar essa opção ele vai excluir tá aqui para salvar o arquivo lembrando também que ele vai salvar em mkv você quiser converter para outro formato baixa um programa aí um gratuito sei lá e converte para outros aí o que esse formato mkv que não você não vai conseguir assistir no seu dvd play nem sua tv então eu vou vir aqui ó e aí eu vou colocar outro nome por exemplo teste nome que você tá salvando e pronto feito isso eu vou dar um clique nas engrenagens aqui ó com símbolos de play se ele não converter se você dá um símbolo de play você vem aqui em cima novamente aí você vem aqui embaixo é o multi tarefa aí ele vai aqui ó tá vendo ele já começou a salvar viu só e faça isso então a primeira engrenagem salve beleza bem fácil olha a velocidade e olha a velocidade que ele está trabalhando muito bom né é foda demais agora beleza já fiz vou tirar aqui vou iniciar novo trabalho vou fechar o programa que é novo vou adicionar o filme lá agora que eu converti teste veja que agora ele está com o vídeo normal e agora está com apenas um áudio que é o áudio e eu deixei que o português então é isso aí galera espero que vocês tenham gostado se gostou deixe o like caso queira inscreva-se no canal muito obrigado pela atenção e fui e aí e aí e aí e aí e aí